As vezes Só olhar pra cima já é difícil pra mim Fisicamente tenho que me esforçar Costumava ser assim Porque Tudo que é bom tem que ficar ruim O pior não é o momento É tudo que fica e me assombra até o fim Não aguento mais Lembrar De vinte e cinco anos De gestão de linguiça Não aguento mais Lembrar De vinte e cinco anos De gestão de linguiça Eu tento Qualquer coisa que possa me distrair Só que então a noite chega Eu paro tudo pouco Eu sou obrigado a dormir E então O desespero bate Mas o sono não Do nada olha pra cima Não é fácil eu penso Que caralho agora não Não aguento mais Lembrar De vinte e cinco anos De gestão de linguiça Não aguento mais Lembrar De vinte e cinco anos De gestão de linguiça Não aguento mais Não aguento mais Pensar Que nada na minha vida Que nada na minha vida Vai pra algum lugar Não aguento mais Não aguento mais Lembrar De vinte e cinco anos De gestão de linguiça Não aguento mais Deixão de linguiça Não aguento mais Deixão de linguiça Deixão de linguiça Deixão de linguiça Deixão de linguiça